O mundo está cada vez mais exigente e a pecuária precisa melhorar e se adaptar às mudanças, se modernizar. Como fazer isso de uma maneira eficiente e com o melhor custo-benefício? Não se assuste, porque isso não precisa ser um problema. A Siltomac tem a solução, pois atua no desenvolvimento e na fabricação de equipamentos para a mecanização da nutrição animal, o que proporciona alta tecnologia para o pecuarista. Há mais de 40 anos no mercado, a Siltomac trabalha focada em trazer uma solução completa para atender sua necessidade, produzindo equipamentos com alto padrão de qualidade, aliado a baixo custo e alto rendimento. Oferece a melhor assistência técnica, garantindo um trabalho sem interrupções. Possui sofisticado departamento de engenharia e desenvolvimento de novos produtos, contando com campo de teste próprio. Eu comecei em 1940. Eu montei a oficina em 1951. Todo mundo, quando precisava de alguma peça, alguma coisa diferente, de uma máquina importada, ele que produzia a peça. E chegou um momento que nós produzimos tantas peças das máquinas importadas, e chegamos no ponto de montar uma máquina, uma máquina 100% nacional. Na montagem dessa máquina, nasceu a Siltomac. A primeira máquina, nós fizemos duas colheideiras de capim. Nós fizemos também umas roçadeiras. Aí começaram a fabricar as máquinas, melhorar as máquinas. Foi dali que começou. Para você entender melhor do que estamos falando, é preciso olhar mais de perto. Conheça algumas máquinas que são fabricadas aqui e saiba como elas podem ajudar a aumentar sua produtividade. As colhedoras de forragens são utilizadas na colheita de forrageiras e leguminosas, destinadas ao processo de encilagem ou alimentação in natura para ruminantes. No modelo CF-760, o repicador é transversal. E nos outros modelos, o repicador é radial, com a opção de 6 ou 10 facas. O afiador de facas amola as facas colhedoras e repicadoras. Possui controle hidráulico para giro do tubo de descarga e da altura de corte. A Siltomac também pensa no transporte da ração e do trato verde. Por isso, fabrica vagões forrageiros, que são peças importantíssimas para a logística de sua produção. Alto desempenho em operações com fibras curtas e longas. Design moderno com maior aproveitamento da capacidade da carga e sistema de transmissão exclusivo Siltomac. Possui também modelo com descarga bilateral ou descarga traseira. E como fazer o reaproveitamento de resíduos também faz parte do processo. A Siltomac tem o esparramador de fertilizante, que faz a distribuição de matéria orgânica com o esterco sólido, cama de frango, compostagem e resíduos, como o da cana no solo. Possui sistemas de correntes e travessas autolimpantes, que são responsáveis pela movimentação interna da carga no equipamento. Com transmissão mecânica projetada e fabricada pela Siltomac, proporciona uniformidade no volante do material distribuído. Disponibilizamos uma completa linha de misturadores de ração, que além de misturar, oferecem o fornecimento ao animal de qualquer tipo de ração, alimento, farelos e toda matéria orgânica, com valor nutritivo em sua alimentação. O sistema de tombamento proporciona ração rápida e totalmente homogênea, obtida através da movimentação de correntes e travessas. Mistura alta capacidade volumétrica, exigindo pouca potência do motor, sendo um equipamento ecológico. Você ainda pode equipar sua misturadora com balança eletrônica, a fim de garantir precisão da dosagem da ração e distribuição da ração aos animais. Para obter precisão na mistura e agilidade na distribuição da ração para alimentação dos animais, ainda disponibilizamos o sistema de mistura estacionário e o projeto personalizado de sua fábrica de ração. A misturadora estacionária proporciona menor acúmulo de resíduos em seu interior, pois conta com sistema de travessas autolimpantes. Uma grande vantagem é o seu baixo consumo de energia. A misturadora pode ser acionada, carregada e pode processar qualquer quantidade de ingrediente. As caixas dosadoras e esteiras transportadoras são utilizadas para aperfeiçoar e agilizar o processo de abastecimento da misturadora de ração. O sistema de mistura estacionário Siltomac permite que sua fábrica de ração seja homologada nos padrões internacionais de certificação. Oferecemos também o sistema de mistura transversal, que ocorre através de helicoides localizados no interior do equipamento, com opção de dois ou três helicoides e nos modelos acima de 15 metros cúbicos com quatro helicoides. Além de tudo isso, os moinhos de cilindro são essenciais para esmagar os grãos de milho ou sorbo, otimizando o processo de engorda de seu rebanho. Como você pode ver, a Siltomac oferece várias opções à sua produção, sem contar que a empresa ainda é representante oficial de grandes marcas mundiais, como a Clas, a Dinâmica Generale e a Faresim. Unindo os produtos destas marcas à experiência da Siltomac no campo, o pecuarista se garante no equipamento e nos serviços. Um negócio que foi muito importante para a gente é ter ganhado o prêmio dos melhores da terra, o prêmio Gerdau. Quer dizer que a gente está no caminho certo, né? Fazemos também toda a assistência técnica de suas máquinas, para que elas nunca te deixem na mão. Sua produção não pode parar, e a gente sabe disso. Sabemos também que seus animais devem ser bem tratados. Sabemos muito mais do que acontece no campo, porque somos como você. A Siltomac é composta de gente que sempre soube o que estava fazendo. Nós nos colocamos no lugar do consumidor. A máquina não pode ter defeito. Ela tem que funcionar perfeito. Então, por isso que a máquina nossa é bem aceita. A marca Siltomac é bem aceita no mercado, porque nós falamos a linguagem do pecuarista. A Siltomac, desde sempre, sabe o que faz. Por isso, respeita o meio ambiente, que é essencial para o desenvolvimento de sua produção. Assim, não utiliza em seus processos de fabricação nenhum item, produto ou procedimento que prejudique o meio ambiente. Seus equipamentos são altamente eficazes, com baixo consumo de potência e de energia, de acordo com a regulamentação vigente. E é por isso que a Siltomac chegou aonde chegou. Com experiência, respeito aos consumidores e ao meio ambiente, conseguiu consolidar uma empresa séria e competente, que aperfeiçoa sua produção e valoriza a nutrição animal. Com a Siltomac, você leva sua produção muito mais longe. Naquele tempo, a experiência, a gente foi adquirindo, né? Fazer as coisas com amor, com capricho, para vencer na vida. É, dá orgulho para a gente, porque nós tivemos o professor, né? Como diz meu pai, se ele fosse começar a vida, talvez ele começaria tudo outra vez como ele começou. Entendeu? Porque deu certo. Siltomac, máquinas para nutrição animal.